Para os apaixonados pelos super esportivos, a Audi anunciou nesta semana a volta ao Brasil do Audi R8 para deixar muita gente com água na boca, né? Olha só! Um dos automóveis mais desejados do mundo está voltando ao Brasil. O super esportivo Audi R8 chega ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2020 e será comercializada em uma ação inédita para o modelo. Os primeiros clientes poderão configurar seu próprio veículo antes mesmo de ser produzido. Os interessados poderão personalizar até 10 diferentes itens de seu R8. Cores externas, side blade, acabamento externo, capa do retrovisor, cor do logotipo da Audi, de design de rodas 20 polegadas, pinças de freio, acabamento interno, revestimento do teto e padrão do revestimento dos assentos. Ao todo, são quase 1 milhão e 600 mil combinações possíveis para o novo Audi R8, o que possibilita o nível de personalização único. Os potenciais interessados terão acesso a um catálogo da linha 2021 do Audi R8 em sua concessionária de preferência e devem confirmar o pedido até 14 de maio. Nele constam todos os itens e os detalhes de cada um para uma escolha precisa de acordo com o desejo do cliente. Nenhum modelo com o logo das quatro argolas está mais próximo de um carro de pista do que o Audi R8. O superesportivo possui motor central traseiro V10 que gera 610 cavalos de potência e 560 newton-metros de torque que asseguram o desempenho de tirar o fôlego. No Audi R8, a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em apenas 3,2 segundos, com velocidade máxima de 330 km por hora. A transmissão é a S-Tronic de 7 velocidades e conta com renovado sistema de tração 4. A distribuição de torque se adapta às condições de direção. Em casos extremos, 100% do torque pode ser transmitido para o eixo dianteiro ou traseiro. O modo performance no sistema Audi Drive Select permite a adaptação dos parâmetros mais importantes na dinâmica para diversas condições de clima e solo. A combinação de alumínio e fibra de carbono abrem novas dimensões em relação ao peso, rigidez e comportamento. A parte inferior da carroceria integra um longo difusor para aumentar o downforce. Também o chassi, com sua suspensão duplo A, demonstra o quão próximo o R8 está de um carro de corrida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma